Já estou com a Valéria posicionada, vou trazer informação para você a partir de agora de um homem que foi morto na cidade de Padre Marcos. Ele estava cometendo um crime, um furto, a polícia foi acionada e ele acabou morrendo, reagiu, tentou atacar os policiais. Vamos tentar entender toda essa situação com a equipe de reportagem da Valéria Noronha, que já está aqui mais uma vez posicionada no telão do Jornal de Pecos para explicar para a gente, Valéria, o que aconteceu de fato lá em Padre Marcos, que acabou resultando na morte desse homem. Mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde de novo, Clebson. Esse caso aconteceu por volta das 6h40 da manhã de hoje, lá na cidade de Padre Marcos, quando um homem, identificado apenas como Antônio, teria feito um assalto, furtado uma loja de computadores e levado ali. Aliás, uma loja de internet e levado um computador. Dois policiais foram acionados. Esses policiais pitários chegaram ao local e se depararam com o seu Antônio com uma foice, que reagiu à prisão e tentou atentar com a vida dos policiais. E um deles, o tenente, sacou a arma e acabou disparando contra o seu Antônio. Ele acabou morrendo, o corpo dele, até o momento em que nós tivemos essas informações, ainda estava no local, esperando que o IML fosse buscá-lo. E a gente teve esse registro dessa reação à polícia, desse homem identificado como Antônio, que acabou reagindo à prisão, atacou o policial com uma foice e foi contido por ele mesmo com disparos de arma de fogo. Essas foram as informações. Clebson, volto com você.